Música Fui preso no dia 18 de dezembro de 72 em Vitória, em Santo Antônio, eu morava em Carvalho. Não reconheço esse prédio, não reconheço porque eu entrei aqui capuzado. Então se eu disser que reconheço que vi alguma coisa aqui, eu estarei mentindo, não vi. Entrei capuzado, agora por dentro sim, por dentro acredito que está modificado. O ambiente que ele ficou, agora eu estou identificando, tinha três celinhas, aí tinha o local onde ficava o carcereiro, e aí tinha um banheiro, e aí tinha um lance de quatro selas de um lado, quatro de outro. Eu fiquei na última cela, do lado esquerdo. Bom, nós vamos entrar e vamos ver o que a gente pode reconhecer. Na primeira cela, do lado direito, de lá, que era bem estreitinho assim, tá? Tem um corredor assim, bem estreitinho. Lá da última cela, onde eu estava, eu vi na primeira cela, o Fernando Augusto, Fernando Sandalha é o apelido dele, mas o nome dele é Fernando Augusto da Fonseca, Valente da Fonseca. Ele foi assassinado aqui, eu presenciei só testemunha. Do assassinato dele? Do assassinato dele. Como é que ele foi assassinado? E ele foi assassinado terrível, foi uma coisa terrível. Como é que foi? Terrível. Consegue descrever pra nós? Consigo. Trouxeram ele, algemaram ele comandante, na porta, na grada da cela, de forma que ele só podia ficar deitado. E ele tinha um comerciais de rins, não sei como souberam, não sei o que ele disse, só que os caras chutavam ele, chutavam exatamente em cima dos rins, que estourou, e daqui a pouco ele começou a ligar, e começou a pedir socorro, né? Aqui o hospital já existia, esse hospital, mas ele não foi socorrido, e morreu lá. Daqui a pouco chegou, foi aquela movimentação, chegou o pessoal, abriu, né? E aquele barulho, aí o cara disse, me desculpa a expressão que eu vou aqui dizer, porque foi o que ele disse, que eu não sei quem era, não sei quem. Cadê? Esse filho da puta não podia morrer, ele tinha muita coisa a dizer. Bando de incompetentes. Sandalha, Fernando Sandalha. Bom, Fernando Sandalha então sumiu, desapareceu, e a gente não viu mais. Quando eu saí daqui, que fui para o DOCS, aí no DOCS, Pedro, eu estava lendo jornais velhos atrasados, mais ou menos de um mês ou dois atrasados, aí estava lá na manchete. terrorista morre em tiroteio no Rio de Janeiro. Aí claro que me interessou, quando eu fui ler, Fernando Sandalha. Fernando Sandalha, segundo a notícia, teria ido para o Rio de Janeiro, teria sido levado para o Rio de Janeiro para denunciar os colegas no Rio. quando chegou no local que ia se encontrar com o pessoal dele, o pessoal reconhece, ele abriu fogo, então houve um tiroteio dele, e o carro dele incendiou e ele morreu. Você lembra qual era o jornal? O jornal é... Jornal do Comércio. Aqui de Pernambuco, Jornal do Comércio. Jornal do Comércio, é de janeiro de 2003. É fácil da gente encontrar, não é difícil, é fácil. Marcelo. Só para a gente, porque eu estou querendo entrar na casa. Me permite uma coisa, você foi preso junto com a Natália. Sim, sim, aí a Natália, ótimo, também. A Natália foi aquela que foi a simulação do suicídio. Isso, a questão de que ela foi estuprada, isso eu não sei, porque aí é uma particularidade dela, eu vou afirmar uma coisa, né, que eu não sei. Mas a Natália foi morta lá no DOPS, lá dentro do banheiro do DOPS, de uma forma extremamente estranha, que não poderia ter havido suicídio. porque, olha, ela pegou, ela tem uma bolsinha aqui, tirou a correia da bolsa, suicidou assim, né, botou fogo na saia, botou fogo na saia e puxou. Ora, não tem nenhum médico, o doutor estava aqui, o médico, ele ia confirmar aqui. Ele é médico. Ele é médico, mas é. Ah, você é médico, olha. Mas não precisa nenhum médico para dizer isso. Está entendendo? Ele só diz, ninguém suicida assim. Porque quando você estiver morrendo, automaticamente você alivia. Força. Entendeu? Você alivia quando estiver morrendo, sabe? E ora, e ela botou fogo na saia, então estava com... Aí eu fui ver, me chamaram para ver, eu fui ver, tive queimado aqui. Tudo nessa parte aqui, tudo queimado. Tudo, tudo, tudo.